Se liga nessas arminhas de bolinha de gel que tá viralizando aí em todo lugar, a China tá produzindo várias, falam que é o novo Airsoft, comprei várias, vamos testar esses negócios, ó, como vocês estão vendo aqui na bancada, ó, temos essa aqui, semi-automática, já tá montadinha, bonitinha, temos essa pistolinha aqui, automática, olha só, fuzilar a bolinha de gel, tem esse aqui que eu achei bem legal, que é um escuro do Capitão, Américas, fecha ele aqui, você coloca as bolinhas aqui, ó, e depois que tiver com as bolinhas aperta aqui embaixo, ó, mete bala, e temos essa Scorpion aqui também, tá desligada, essa aqui é bem louca, então no vídeo de hoje vamos testar esses brinquedinhos aqui, vamos ver se é legal, se é forte, pegar umas imagens em câmera lenta, vamos começar com essa semi-automática aqui, ó, eu já montei ela, olha só que louca, ela tem esse gripe aqui, tem a coronha que não é retrátil, vem com uma lunetinha, e foi cento e poucos reais isso aqui, não foi caro não, viu, você não compra o Airsoft mais vagabunda com o que eu paguei nisso aqui, aí ela tem esse, esse negócio aqui, na ponta, ó, um muzzle brake retrátil, ó, que da hora, Strike Warrior, essa aqui é bem louca, hein, o único problema dela é que ela é semi-automática, ó, mirando na lente aqui, mas, vamos começar testando essa daqui, pra vocês sentirem a pressão do negócio, ó, a gente carrega as bolinhas aqui, e as bolinhas, ó, o legal é que essas micro bolinhas aqui tem 5 mil, custa tipo 1 real isso aqui, e você coloca na água, ó, elas ficam assim, já colocamos umas, cresce rapidão, a gente tem essas azuis, e essa laranja aqui, ela é um pouco mais dura, vamos começar com essa laranja aqui, eu acho que ela vai ser melhor pra gente pegar na câmera lenta também, ó, vou colocar aqui no pente, carregou, fechou, fechou, a gente aperta aqui, ó, até subir a primeira, tô achando que talvez ela não cresceu o suficiente ainda, hein, vamos testar, coloca aqui, ó, atirou, olha só como explode a bolinha, ó, ali ó, na morsa, caramba, o bagulho é forte, hein, e elas vêm com esse alvo aqui, olha só que da hora, ele é sensível a água, ó, se o meu dedo tá molhado, ó, vou encostar aqui, vê que ele começa a dar cor, ó, se a gente colocar ele aqui, ó, e dar um sapeco nele, se liga, olha só a marca aqui, ó, no 80, dá mais uma aqui, ó, ó que da hora, é que agora a gente já utilizou esse, ó, você vê que ele já ficou molhado e secou várias e várias vezes, mas mesmo assim, ó, você consegue ver uma marquinha bem legal do lugar que você acertou. Bom, a primeira coisa que eu quero ver, né, vamos ver essa aqui em câmera lenta, porque olha só que legal, por ele ser de água, ó, eu vou até remover esse bico aqui, vai ver quando eu vou dar um tiro aqui, ó, tenta focar aqui, Andrezão, você vê que sai, ó, um jatinho de água junto com a bolinha. Então a primeira cena que eu quero pegar, a gente vê em super câmera lenta essa saída aqui, eu acho que vai sair uns pinguinhos de água bem bacana, e depois vamos pegar uma do impacto desse negócio na câmera lenta. Pode ir. Vamos ver aqui, vamos ver como é que ficou o negócio. Bom, sensacional a imagem, deu pra ver que o negócio é forte, hein, a 1.500 frames por segundo já saiu bem rápido, próxima imagem que a gente vai pegar agora, eu quero ver o impacto dessa bolinha, alguma coisa lá despedaçando, vai ficar bem interessante. Bom, agora a próxima cena, a gente quer ver o impacto dessa bolinha lá estourando, né, eu vou voltar aqui com a nossa biqueta, que eu acho que fica mais da hora. Temos aqui a lata do nosso queridíssimo Bang, já tem até um alvo aqui no centro, ó, se liga. Vamos deixar ela posicionada aí, vamos ver aqui, ó, Bang. Pegou na esquerda da lata ali, a gente vai dar mais uma, pegar no lugar certo, deixa eu só ir treinando aqui, tá divertido. Agora sim, pegou no canto direito aqui, ó, vamos ver na câmera lenta essa bolinha se fumaçando. Nossa, bem no B, caralho, que da hora, nossa, a bolinha explode, dá um impacto louco ali na lata, hein. Fiquei curioso pra ver se esse negócio machuca agora, ó, vamos me sacrificar pelo vídeo, vai, antes da gente ir pras automáticas. Nossa, não é tão desagradável igual um Airsoft, que a bolinha estoura, mas dá um incômodo esse negócio, viu? E antes de ir pras automáticas, eu tenho um recado do nosso patrocinador, que é a Bang Energy Drink, patrocinador oficial desse canal, que está patrocinando esse vídeo maravilhoso. Vamos abrir aqui essa lata sensacional, chegou um carregamento aqui de Frosé-Rosé, é, esse aqui é bom pra caramba. Lembrando que o Energético Bang não tem calorias, não tem carboidrato, não tem corante artificial, não tem açúcar e o gosto é bom pra caramba. Dá um golão aqui pra ter uma energia. E lembrando que, infelizmente, o Energético Bang ainda não está disponível nos mercados no Brasil, mas você pode comprar através do site e com o código BARONI que está aparecendo na tela, vocês têm desconto em todos os produtos do site da Bang. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse canal, esse vídeo. Tamo junto, dá mais um golão nervoso aqui. O que será que acontece se a gente der um tiro com a lata aberta assim? Vamos ver. Finalizar a propaganda. Caramba! Vamos agora para as nossas automáticas. Vamos começar aqui com essa pistolinha. Olha só, para carregar ela, é aqui em cima. Vamos pegar nossas bolinhas aqui. Agora eu vou na azul. Olha lá, olha que da hora. Colocou aqui. Fácil. Já mete uns 200 tiros aqui. A única coisa dessas bolinhas é que elas não são reutilizáveis, né? Nossa Senhora! Se liga! As bolinhas não estão entrando. Dá uma batidinha para entrar. Caramba! Vamos ver a força desse negócio. Parece ser forte, hein? Olha o jet ali, ó. Pô, vai uns belos 15 metros. Dá para fazer uma guerrinha com isso aqui, hein? Vamos ver algum algo que faz barulho. Olha lá, turma. Caramba! Essa azul parece despedaçar mais do que a laranja. Vamos ver na câmera lenta como é que ficou isso aí? Tem uma aqui que ela bate, aí ela começa a voltar, parece que está inteira e ela começa a esfarelar depois. Não deu muita diferença do primeiro que a gente salvou. Acho que esse é mais legal ver. Sem a câmera lenta ali na velocidade, várias bolinhas dando... Pem, 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 pem. Pô, as 6 mil frames demoram uma era aqui entre um tiro e outro. Salvei só um para vocês verem aí. Gostei dessa aqui, hein? Brinquedinho barato, 140 reais. Divertido pra caramba. Bateria, automático. Colocar munição pra caramba. Vamos ver esse aqui agora, o escudo do Capitão América. Será que é forte? Vou carregar ele primeiro aqui, ó. Vai entrando, vai entrando. Acho que já dá para se divertir. Esse aqui é exótico, hein? A proposta é boa. Será que funciona? Vou fechar aqui. Isso aqui é legal para uma guerrinha que você... Nossa, vai forte pra caramba. Nossa senhora. Isso aqui parece ser mais forte do que a outra. Vamos ver no jeito. Isso aqui é legal para fazer uma guerrinha aqui em casa, que você atira e se defende, né? Acho que a gente vai ter que armar uma guerrinha aqui. Fala o que vocês acham, se essa ideia é boa. O escudo do Capitão América está mais forte, hein? Está chegando com mais força ali no carro. E eu acho que a cadência dele é mais alta também, ó. Vamos ouvir. É bem parecido. É bem parecido. O único problema dele é que o carregador dele cabe menos, né? Mais style diferenciado pelo preço que custa também R$140. Está louco. Você não compra Airsoft mais vagabunda com esse dinheiro. Brinquedo divertido. Agora, a cereja do bolo. Essa aqui foi a primeira... Nossa, essa aqui a cadência dela é mais alta, hein? Essa foi a primeira que eu vi numa propaganda dessas bolinhas de gel. Achei genial. Esse Scorpion. A gente vai colocar as bolinhas nessa granada. Depois a gente encaixa aqui, ó. E as bolinhas ficam aqui. Se liga. Olha lá. Essa aqui vai bolinha pra porra, hein? É o maior carregador de todas que a gente tem. E essa aqui, eu quero filmar ela saindo do cano em câmera lenta. Porque essa aqui sai uns respingos de água. A outra eu achei que era água, mas era ar comprimido, né? Você vê que é uma fumaça branca. Nossa, olha o tanto de bolinha que cabe no negócio, irmão. Tem 500 tiros aqui. Olha só. Nossa senhora. Essa aqui fuzila, hein? Ó, tá vendo aqui, ó? Sai uns pinguinhos de água, ó. Nossa senhora. Olha lá no jeito. Vamos lá no alvo aqui, ó. Pintou o alvo inteiro. Já acendeu, foi tudo. Vamos pegar essa aqui na câmera lenta, Andrezão? Tá filmando? A cadência dessa aqui é muito alta. Vamos ver aqui como é que ficou. Nossa, que da hora, mano. Essa aqui sai com umas bolinhas de água, ó. Nossa, mas ficou iradíssima essa imagem. Vou salvar dois tiros aqui, só pra vocês verem o tempo que demora entre um tiro e outro a 6.000 aqui. Provavelmente o Rafa ainda vai acelerar bastante na edição. Sensacional, ó lá. Sensacional. Vocês viram o tanto de tiro que a gente deu, ó. Não foi nenhum terço do pente. Essa aqui tem uma cadência altíssima. Forte também, hein? Brinquedinho divertido também pra uma guerrinha, hein? Também foi baratíssima essa aqui. Foi quanto grano? 150? Isso aqui? 180, ó. Vou colocar o link de todas essas armas aqui na descrição, no comentário fixado, se você quiser adquirir. Brinquedinhos sensacionais. A China se superou nessa, hein? Gostei muito de todos. Negócio prático, munição barata. Vai tiro pra caramba no carregador. Automática. Uma dessas aqui, você vai pagar o mesmo preço que você paga na Airsoft mais vagabunda que existe. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.